E agora um momento de reflexão. Na live das 15 horas, o pastor Josias Cruz fala que devemos ter paciência para ouvir a palavra de Deus tantas vezes quanto forem necessárias, até a hora em que realmente entendermos a mensagem. Estamos falando de Provérbios, capítulo 31. O versículo agora é o versículo 14. A igreja virtuosa é como o navio mercante. De longe traz o seu pão. Que bonito. A igreja virtuosa não é apavorada, não é desesperada, de longe traz o pão. O pão aqui é a revelação da palavra de Deus. Ela não tem pressa. Ela medita. O que a gente está fazendo aí esses dias? Já há alguns dias. Não estamos lendo aqui o Provérbios 31, versículo 10? A gente cada dia não está lendo um versículo? Dois? Aí a gente volta de novo, lê aquele novamente. O missionário fala que a gente tinha que ser como aquele animal ruminante. A vaca, o camelo, o boi. Que você toda hora vê ele mastigando. Ele já pegou um capimzinho lá, está mastigando, você dá uma volta. Meia hora você volta e está ali mastigando ainda. É assim que a gente deve fazer com a palavra de Deus. Não ter pressa de sair da presença de Deus. A igreja virtuosa é como o navio mercante. Ela, de longe, traz o pão. É de ouvir e ouvir e ouvir de novo. E não se cansar de ouvir. Aí quando ela menos espera, ela traz o pão. Ela traz, ela consegue a revelação. Aquilo deixa de ser letra, porque a letra mata. E ela passa a ser a essência de Deus. Segredo. Eu costumo dizer que segredo, a gente não conta para qualquer um. Segredo a gente só conta para quem é íntimo. Sabe para quem eu conto os meus segredos? Para essa mulher aqui. Para ela eu conto tudo. Não tenho o que esconder dela. Eu não posso contar para você. Até porque se eu contar os meus segredos para você, a Bíblia diz que chega a ser até loucura para alguns. Mas para minha esposa, não. Meus segredos eu conto para ela. Alguém diz, ah, os meus eu conto para Deus. E onde a gente tem segredo com Deus? Ele sabe tudo. Então, aqui na terra tem uma que tem os meus segredos. Que conhece os meus segredos. Sabe quando é que Deus vai contar os segredos para você? Quando você se tornar íntimo dEle. E a gente se torna íntimo de Deus dessa forma, de longe, trazendo o pão, trazendo a revelação, orando, meditando, indo à igreja, congregando, participando. Aqui vai ser tudo. E aqui vai ser tudo.